Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando agora a continuação do capítulo 4 do primeiro livro de Reis a partir do versículo 29. A sabedoria de Salomão. E do que Eman e Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu seu nome por todas as nações em redor. E disse três mil provérbios e foram os seus cânticos mil e cinco. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Capítulo 5 do primeiro livro de Reis, cujo título diz assim. Salomão faz aliança com Irão rei de tiro. E enviou Irão rei de tiro os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mau encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo. Teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá a ordem, pois, agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse. Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo. Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até ao mar. E eu os farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali os desamarrarei. E tudo, e tu os tomarás, tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim, deu Irão a Salomão madeira de cedros e madeira de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Irão vinte mil coros de trigo para sustento da sua casa, e vinte coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Irão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito. E houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentro, dentre todo Israel, e foi a leva de gente trinta mil homens. E os enviou ao Líbano, cada mês, dez mil por sua vez. Um mês estavam no Líbano, e dois meses cada um em sua casa. E a Donirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão setenta mil que levavam as cargas, e oitenta mil que cortavam nas montanhas. Afora, os chefes dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, três mil e trezentos, que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. Olha que coisa linda, só para administrar a obra, para dar ordem ao povo, Salomão tinha três mil e trezentos homens designados para fazer este trabalho, para chefiar, para orientar, para comandar as obras. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa. E as lavravam os edificadores de Salomão e os deirão e os jebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Salomão edifica o templo, capítulo seis, do primeiro livro de reis. E sucedeu que, no ano quatrocentos e oitenta, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de sessenta côvados de comprimento, e de vinte côvados de largura, e de trinta côvados de altura. E o pórtico, diante do templo da casa, era de vinte côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de dez côvados de largura, diante da casa. E fez a casa janelas de vista estreita. Então, a medida do côvado era aproximadamente quarenta e cinco centímetros. Aproximadamente. Edificou ao redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de cinco côvados de largura, e a do meio de seis côvados de largura, e a terceira de sete côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor, fizera encostos, para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa, e aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de cinco côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Eu vou parar no versículo 10 do capítulo 6 do primeiro livro de Reis. Não perca a próxima leitura a partir do versículo 11 do capítulo 6 do primeiro livro de Reis. Se você desejar continuar ouvindo esta leitura, ouvindo Neuza Baldini, ouça a próxima gravação, que será a continuação do capítulo 6. Eu quero abençoar você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Eu quero abençoar você, sua casa e a sua família, em nome de Jesus.